E agradecer primeiramente que a gente veio da rua da Lagoa e os irmãos que estão aqui e falam mais uma vez, então agradecer por isso, Deus continua meus irmãos e pelas vitórias que o Senhor me deu esse ano, pelo propósito que eu fiz a Ele e Ele me deu, pelas orações que eu pedi para a minha família e Ele morou meu filho, ele já está bem recuperado graças a Deus e pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu cunhado que estão na presença do Senhor e os que não estão vai, o ragazinho vai chegar na casa do Senhor para dizer que Jesus é bom e por todas as vitórias que o Senhor tem nos concedido, principalmente até ontem eu recebi uma vitória, que Deus me deu, porque eu fui lá no shopping, aí fui comprar, e uma mãe que eu não gostava de comprar porque era muito caro comprar roupa dela, aí eu fui lá onde eu disse, aí eu apresentei meu cartão a ela, eu não sabia se ainda a gente, se eu posso comprar alguma coisa desse cartão ainda está valendo, aí quando ela olhou a menina lá e ela disse, olha aí, seu cartão tem um novo agora, agora é com chique, você pode comprar em todas as lojas eu disse, amém, e é isso aí, só a vitória né, principalmente o livramento que o Senhor tem me dado nas estradas aí né, nesse ladrão, vagabundo que tem aí, a gente tem que andar, o cuidado é, como o Deus ele está, eu olho no quadro e na missa, porque não pode parar em todo canto, e graças a Deus como eu disse também aqui, eu saí de uma linha muito perigosa, e graças a Deus o Senhor me concedeu a linha agora que é maravilhosa, o caminhão grande, graças a Deus, e salve a Tora, graças a Deus e Deus vai continuar abençoando, você que ele ouviu a minha oração, ele ouviu a sua oração amém, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus